Olá pessoal, sou o Rivaldo Ribas, canal Dicas e Pescas, estou aqui para apresentar mais uma dica para vocês, agora a gente vai falar do Shed, o Shed eu gosto de usar para chamar atenção do robalho também, quando você joga a isca de superfície o robalho não está atacando, às vezes você joga o camarão também não quer atacar, aí você joga o Shed, o Shed é um Coringa praticamente, não pega só robalho, pega qualquer outro tipo de peixe, então vou mostrar para vocês como é que se isca o Shed, o Shed silicone, tem várias cores, vários modelos e tal, eu vou escolher esse aqui para iscar agora, porque está melhor visualizar, vou pegar um Jig Red que veio com ele, um vermelhinho, você pode fazer dois tipos de montagem, apesar que eu não gosto, você pode cortar a cabeça dele, o tamanho do Jig que veio com ele, ou você pode usar o outro Jig Red de camarão, colocar aqui também a mesma coisa, também pode usar assim, do jeito que está aqui, que aumenta o tamanho do peixinho, não tem problema nenhum, então você vai pegar a ponta do anzol, o Shed pelo lado das costas, você vai mirar, vai fazer a mesma coisa que você faz com o camarão, vai colocar no meio, vai fazendo a curvatura, fez a curvatura, saiu nas costas, acabou, vai ficar assim, certo? Tá? Mesmo exemplo que eu dei para vocês, o Shed, você pode trabalhar como camarão, você vem dando toque de vara, deixando ele afundar, dá toque de vara, deixa ele afundar, ou você arremessa, com uma calentinha mais lenta, e o movimento cadenciado, você vem puxando, tá? Sentindo um pouquinho o Shed bater no fundo, tá? Bater, dando uma subidinha, dá um tempo, dá um tempo, para ele poder pegar. E para ficar mais fisgador, você pode fazer que nem se faz com o camarão, tá? Que nem eu também gosto de fazer. Você pode pegar aqui o seu snap, que está amarrado ao líder da vara, você vai colocar ele aqui, certo? E vai colocar um suporte hook, tá? Você colocou o suporte hook, junto com o seu Shed, e você vai trabalhar como se fosse o camarão. É mais uma chance de fisgada, tá? É para aqueles dias que o peixe na hora não quer tacar, certo? Então, você tenta apelar, que é o jeito, né? Você tem que ter um arsenalzinho aí, para poder você começar a arrancar peixe da água. Tem dia que realmente o peixe não está a fim de comer, tá? Aqui as marés em São Vicente, ótimas para pescar, são na lua minguante e na lua crescente, tá? Nas outras duas, não adianta, eu já tentei pescar, não pesca, mas não é muito bom. Não é um tipo de lua que a maré não ajuda, que ela vai ficar muito suja, né? Então, fica mais essa dica para vocês aí, tá? Qualquer dúvida que vocês quiserem me perguntar, vou deixar meu e-mail, tá? Vocês podem fazer perguntas pelo meu e-mail. Vou deixar também o meu canal aqui embaixo, meu blog, certo? Pode também dar uma olhadinha lá, que tem bastante dica lá, muita coisa interessante para vocês darem uma olhada, para vocês aprenderem, tá? E posta no gostei aí, tá, gente? Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até mais! Tchau, tchau! E aí